A hiperhidrose, que é o excesso de sudorese, pode se manifestar de forma localizada em algumas partes do corpo ou de forma generalizada. Na verdade, existe a hiperhidrose de origem emocional, que seria relacionada a estresse, a problemas psicológicos, emocionais, e existe também a hiperhidrose relacionada a doenças endócrinas, que são doenças do sistema endócrino, que seria um dos hormônios, relacionado aos hormônios. Na população em geral, a sudorese aumenta, principalmente quando você tem uma descarga de adrenalina, que seriam situações de estresse ou de exercício físico ou calor excessivo. Isso já é uma manifestação natural da sudorese que serve para equilibrar a temperatura do organismo. Outras vezes, o problema se manifesta nas axilas e não há elegância que resista a roupas com marcas de suor debaixo do braço. Não é verdade? A hiperhidrose pode ocorrer também com frequências nos pés e no rosto. Neste último caso, diante de mínimo estresse social, a pessoa fica ruborizada e sua muito, o que pode ser fonte de inúmeros constrangimentos. E quais as explicações que a medicina tem para este problema, para a hiperhidrose? Bom, na verdade, quando ela tem origem em problemas endócrinos relacionados aos hormônios, isso é feito uma investigação e é feito um tratamento apropriado de acordo com o problema. Já quando é de origem emocional, que é uma hiperhidrose que tem a ver com o comportamento psicológico e as emoções, realmente é feito um tratamento com terapia e existem também outros tratamentos já focados para diminuir a sudorese. O tratamento hoje em dia que nós utilizamos de uma forma mais generalizada seriam medicamentos que nós prescrevemos para diminuir a sudorese. Com certeza que nós fazemos esses tratamentos. A aplicação de toxina botulínica, que é feita principalmente na hiperhidrose axilar, quando a pessoa transpira muito nas axilas ou nas palmas das mãos, também pode ser feita a aplicação da toxina. E no caso de cirurgia, que é um outro tipo de técnica utilizada para inibir essa sudorese, aqui no Acre nós não temos, aí temos que encaminhar para outros estados. E tem uma idade que se desenvolve a hiperhidrose ou não? Não, isso pode acontecer desde a infância, às vezes crianças pequenas já vêm com a queixa da hiperhidrose palmar, principalmente na palma das mãos e com situações até constrangedoras, quando vão escrever na escola ou vão digitar no computador, no teclado já fica úmido e o constrangimento até do contato físico com outras pessoas, o fato de apertar a mão com a mão suada, isso acaba dando um certo mal-estar. E aí